A paz do Senhor Jesus A paz Estamos aqui, né? Eu e Ivoneide, meu nome é Eliane Meu nome é Ivoneide E convido a vocês pra gente orar Aleluia, Jesus E eu creio em nome de Jesus Cristo Que já caiu por terra todo impedimento Aleluia, Jesus E hoje será o dia do milagre Glória a Deus, eu creio Eu confio Eu acredito, Jesus Eu vou olhar para o alto De onde vem meu socorro Louvado seja Deus Todos os dias a gente tá aqui Fazendo essa oração Pela sua vida, pelo seu lar Pela minha vida, pela nossa família Pelo nosso lar Devemos estar Em constante oração Aleluia E sobre as enfermidades Somente Jesus Porque Cristo cura sim Como diz, né? No louvor número 7 Da arpa Cristo cura sim Então vamos louvar Ao nosso Deus com toda fé Com o nosso coração Com toda a nossa alegria Porque toda honra e toda glória Sejam dadas sempre a ti Sejam dadas sempre a ti, meu Pai Louvado seja Deus Você que ainda não se inscreveu Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Deixa o like Comente Compartilhe Para nos ajudar Seja membro Mais uma vez eu digo, gente Seja membro São 5 reais 4,99 Para você ser membro Isso não deixa ninguém pobre Uma ferramenta do YouTube Mas pode ter certeza Que isso vai me ajudar Sabe de uma coisa? No mar Vamos ver No mar No mar Tem uma porção de areia Cada um grãozinho dele Daqueles Cada um grão de areia daquele Torna aquela toda praia Né? Todos Todos aqueles Né? Juntos torna Faz uma praia De areia Assim somos nós Uma pessoa só Pode não conseguir Né? Ajudar Vamos supor Outro Mas muitos Faz uma diferença Muito grande Você sabia disso, meu irmão? Então vamos Vamos ser membro Né? Do canal da Bisa Do canal História de uma Bisa Nova Para ajudar o nosso canal A continuar Na verdade Louvado seja Deus E hoje é dia Quanto? Hoje é dia nove Terça-feira, né? Terça-feira Nove de agosto De dois mil e vinte e dois E para a honra e glória Do Senhor Jesus Estamos aqui Glória a Deus Né? Fizemos aí um vídeo Maravilhoso Para amanhã Louvado seja Deus Que eu vou ter que cortar Algumas partes, né? Porque ficou Quando eu vi Eu já tinha falado muito Mas está aí já Para mandar para vocês Então assistam Entra sempre Uma hora da tarde Vejam todo o conteúdo Gente Né? Para ajudar a Bisa Senhor Deus Eu entro na tua presença E peço pela minha sobrinha Valentina Mais uma vez Aleluia Jesus Porque eu creio Que a tua mão Alcançou a Valentina Sim Quando aquele médico Pediu o exame De tomografia E ali acusou Que a menina Está com Como é o nome? Eu nem apendicite Com apendicite Inflamada Ali tem que ser operado Porque Louvado seja Deus Seja grato Ai, mas eu estava doente De tal coisa Eu não melhorei Fiquei com outra Glória a Deus Que foi descoberto O que você tinha Pense dessa maneira Assim eu penso Que Valentina O médico Né? Ali pediu o exame E ali foi descoberto Que a menina precisa Fazer a cirurgia Então nessa hora Médico dos médicos Eu te peço Aleluia Aleluia Coloca a tua mão Sobre o anestesista Sobre o cirurgião Sobre aquela equipe Aleluia Jesus Controla a pressãozinha dela Visita o sangue O pulmão O coração Que seja uma cirurgia perfeita Que ela se recupere O mais breve possível Aleluia Jesus E senhor Opera um grande milagre No dia chamado hoje Aleluia Na vida da Valentina Curando o intestino dela Que desde que ela nasceu Que ela sofre Com problemas intestinais Eu peço senhor Porque eu acredito Eu peço porque eu creio No teu poder E na tua glória Aleluia Jesus Senhor Coloca a tua mão Sobre o pulmão Da tua filha Agora Operando Jesus Um grande milagre Limpe esse pulmão Jesus Aleluia Trata dele Pai Vai curando Jesus Toca na tua filha Do fio de cabelo A planta do pé Libertando ela De todo e qualquer mal Aleluia Senhor Para não ficar só Em pedir Nessa hora Nesse início Eu quero Agradecer pela vida Da Lani Ribeiro Que ela disse Bisa Eu sumi um pouco Mas estou voltando Para dar um grande testemunho Aleluia Pedir oração Para a senhora orar Porque há 20 anos Eu lutava para ter um filho Para ser mãe Não conseguia Eita glória Essa mensagem Impactou meu coração Fiquei muito feliz E ela disse A senhora disse Que eu seria mãe De uma menina Errou um pouco Bisa Eu tenho um menino Pela graça Um milagre de Deus Na minha vida Aconteceu Através das orações Louvado seja Deus Obrigada Cristo Redentor Obrigada Jesus de Nazaré Obrigada Por ouvir A minha oração E responder Louvado seja Deus Aleluia Eu quero ler Com vocês O salmo 121 E ofereço Hoje Esse salmo Primeiramente A Deus Para todos vocês Meus inscritos Aleluia Para minha sobrinha Ludmila Que é a mãe Da Valentina Que eu imagino Que está com o coraçãozinho Bem apertado Ela só tem A Valentina Ela Custou até um pouquinho Para ter A Valentina E Deus Deu de presente Para ela Louvado seja Deus Podemos perder a fé Salmo 121 Deus é guarda Fiel do seu povo Aleluia Jesus Somente creia Você Que hoje Está abatido Angustiado Olhe para o alto E diga Leva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Aleluia Não deixará vacilar O teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel Aleluia O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestirá De dia Nem a lua de noite O Senhor O Senhor te guardará De todo o mal Ele guardará A tua alma O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Louvado E engrandecido Seja o teu nome Senhor Amém Jesus Glória a Deus Vamos cantar Vamos cantar O número sete Cristo cura sim Contra os males Deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Para remir a mim Para remir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele é o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Obrigada Senhor Ele cura sim Glória a Deus Eterna glória Demos lhe louvor Glória a canticos e ousanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Só dois pedacinhos desse louvor aqui Eu achei esse louvor tão lindo Tão edificante O número oitenta e oito Revela a Deus Revela nós Senhor Revela nós Senhor A tua palavra Revela nós Senhor A tua cura Aleluia Jesus Revela nós Senhor A tua sabedoria Revela nós Senhor Tudo na nossa vida Que precisamos Jesus meu rei Mestre Senhor O teu amor Revela a mim Enquanto eu Aqui viver Até eu ver Da vida ao fim Revela nós Senhor Jesus meu salvador As maravilhas mil Do teu divino amor E com verás louvor Fervente gratidão Eleva-te Jesus Senhor O nosso coração As bênçãos mil Do teu amor Qual esplendor Me cercarão O teu olhar Será Jesus A grata luz Do coração Revela nós Senhor Revela nós Senhor Jesus meu salvador As maravilhas mil Do teu divino amor E com verás louvor Fervente gratidão Eleva-te Jesus Senhor Eleva-te Jesus Senhor O nosso coração Sorrisos teus Verei brilhar Se não andar No mundo No mundo vil Desfrutarei Prazer Terás louvor O nosso coração Eleva-te Jesus Senhor O nosso coração E quando for No céu Agir vigor Porque Jesus Jesus meu salvador Jesus meu salvador Aleluia Aleluia Deus bendito Nesta hora Meu irmão TV Jesus Jesus Aleluia Senhor Aleluia 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 Jesus Jesus Nervo Aleluia 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 Muitas Aleluia Aumenta a fé Aumenta a fé Aumenta a fé